Oi gente, hoje vamos analisar essa florzinha aqui, usando o que eu aprendi em Morpho Fisiologia Vegetal. Bom, eu não sou especialista, né? É óbvio. Qualquer coisa me corrija aí, tá galera? Gente, olha essa abelhinha, que coisinha fofinha! Bom, estou aqui com a flor em mãos e vamos precisar de uma agulha. Inclusive, no laboratório a gente usa muito. Essa bolinha aí é o ovário da flor, né? Onde tem os óvulos. Quando ele for fecundado, ele vai ficar desse tamanho aí. Isso aqui tá parecendo uma antera, só que eu não tô conseguindo achar a parte feminina da flor. Mas se tem o ovário, então deve ter a parte feminina, né? Inclusive, gente, olha aí, o tamanzinho do óvulo. Olhando mais de pertinho, isso daí é o que vai virar a semente, gente. Olha o tamanzinho. Comparando aí com a semente já fecundada, já pronta, né? 100%. Agora a gente vai analisar o ovário já grande, já fecundado e com a semente em formação. Eu abri ela no meio e, olha só, aquele pequeno óvulo se transforma nisso aí. E, tipo, ainda não tá 100%, tá, gente? A fase final desse fruto é que ele seca e se abre sozinho pra poder espalhar as sementes, né? Então, podemos classificar esse fruto como seco e decente. No vídeo aí ele tá molhado porque eu peguei debaixo de chuva. Resumindo, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e que vocês possam aprender alguma coisa aí comigo. E aí Tchau.